Música Nem foi golpe orquestrado Os sorrisos velhos e abertos de mão Mal passado A esperança das ruas de dois mil e três Catalizou aquele grande acordo nacional No supremo E todo mundo É esclamar uma campanha Em nome da família E de um portulador Múltiplo de vergonha Indignação Dos ditos que encontram da janela Do lado certo da história Não tem sangue nas mãos Uma jovem democracia Acorrentada nos corões Pra que velhos ratos Possam voltar a reinar Comprando a justiça Não há corrupção Entre brancos e ricos Pois ninguém é julgado E o Moro segue o tipo de vergonha Indignação Complicidade E o Moro segue o tipo de vergonha Não tem sangue nas mãos Em cada casa Em cada casa um pouco cego O cidadão se levantou Abriu a bunda do alvo e o preconceito se parou Mas o passado volta a morte Em nome de um torturador E o Moro pede um apreço E o Moro segue o tipo de vergonha E o Moro segue o tipo de vergonha E a chave tem poder Buscando um inimigo Um tipo de vergonha Um tipo de vergonha Indignação O espírito se recorre Na janela Logo certo da história Não tem sangue nas mãos Logo certo da história